Bom dia! Tudo bem com você, Arteira? Vídeo 45 do nosso desafio. E hoje eu vim falar um pouquinho pra você sobre a importância de se ter um nicho bem alinhado pra você que quer trabalhar vendendo seu artesanato aqui nas redes sociais e, claro, ter um resultado de venda cada vez maior, cada vez melhor. E aí eu trouxe cinco motivos que vão fazer você enxergar a importância de ter esse nicho. Por que de ter um nicho, tá? A primeira coisa, o primeiro motivo é que você tem uma menor concorrência. Imagina aí quando você faz tipos de artesanatos diferentes, usando técnicas materiais diferentes. Então vamos falar aí, vai de biscuit, você que faz feltro também e aí quer fazer costura criativa por amar, por gostar, por ter facilidade e aí você acaba tentando várias possibilidades, tá? E que não que seja 100% errado. A gente pode fazer sim tudo que a gente quer, mas quando a gente pensa de forma estratégica, de forma inteligente, quando você realmente tem visão de negócio, você entende que otimizar vai te trazer muito mais resultados, tá? E a primeira coisa é a menor concorrência. Por que? Imagina você ter que competir com todo esse mercado. São muitas pessoas fazendo muitos tipos de artesanato. Então quanto mais coisas você fizer, maior vai ser a sua concorrência de forma direta com o mercado geral, com outras artesãs que fazem artesanato. Então você vai ter que competir literalmente com a pessoa que faz biscuit, que faz costura criativa, que faz feltro, fora os sub-nichos que cada nicho possui. Dentro da costura criativa tem quem faça coisas para cozinha, coisas para criança, coisas para o público adulto, bolsas, uma infinidade de coisas. Então só para destrinchar aí, para você visualizar o quão grande é essa concorrência. Então esse é o primeiro motivo, tá? Menor concorrência quando você otimiza e decide ficar com um segmento só para atender um público mais específico, certo? O segundo motivo é o baixo custo que você tem. Porque quando você deixa de fazer muitas coisas, consequentemente você passa a gastar menos com o material. Porque quanto mais coisas você faz, mais coisas você tem que ter disponível aí para atender a necessidade de todo esse público e você acaba gastando muito. Falo por experiência própria, porque eu gastava horrores quando eu fazia todos os tipos de artesanatos que vocês possam aí imaginar. E quando você otimiza, você passa a gastar muito, mas muito mesmo, tá? O terceiro motivo é que você se torna referência. As pessoas identificam mais o seu trabalho. Fica muito mais fácil das pessoas enxergarem você, o quarto motivo, enxergarem você como uma marca. Você se torna especialista e referência naquilo que você faz. Até porque fica muito mais fácil você se profissionalizar, entender mais sobre aquilo que você está fazendo. Imagina você entender e ficar fera em exatamente tudo. Isso vai exigir muito mais de você em todos os aspectos, inclusive no financeiro, né? Para fazer cursos, cursos, se especializar em alguma área, tá certo? E comunicação eficiente, né? Aqui na rede social nós atraímos aquilo que nós comunicamos, né? Como está a sua linguagem, a sua comunicação, a importância do conteúdo, né? Quando você é específico, você consegue entregar o conteúdo direcionado para atrair exatamente o público que você deseja atrair, que são as pessoas que consomem aquilo que você faz. Então, só para fechar aqui, tá? Menor concorrência, baixo custo de produção, você se torna referência, você é visto como marca e você tem uma comunicação eficiente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessas dicas que são mais do que dicas, tá? É um conteúdo poderoso para você que quer ter resultado aqui na rede social. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui para mim, conta se gostou, se foi importante essa informação para você. Se você está no YouTube, já sabe, né? Ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E eu quero convidar você para participar do nosso canal lá no Telegram, tá? Estamos no começo do canal, tenho colocado já algumas informações lá no canal, mas você vai ser muito bem-vindo e você vai ficar atualizada, você vai ficar sabendo das novidades, ou seja, você não vai perder nenhum conteúdo que rola aqui no Venda Mais Seu Artesanato. O link está aqui embaixo, se você está no YouTube, se você está no Instagram, você encontra o link na Bill e aqui no Facebook, aqui em cima mesmo na descrição do vídeo, você encontra o link e você entra direto para o canal do Telegram. Combinado? Então é isso, espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo, tchau, tchau!